Minhas amigas maravilhosas, como é que vocês estão? Bora hoje falar de produtinhos baratinhos Produtos que eu indico pra vocês no valor de até 20 reais Que você, minha amiga, precisa ter Já pega aí o lápis, a caneta Ou sai dando print na tela aí, ó Porque você precisa ter esses produtos Tá lá aqui do amor se você gosta de vídeo falando de produtinhos baratinhos Produtinhos BBB, tá bom? Se inscreve no canal também Temos uma playlist aqui de maquiagem, de várias coisas na verdade Então você que gosta, se inscreve, fica por aqui E bora mostrar essas coisas maravilhosas aqui Vou começar com os pós faciais Tudo aqui é maquiagem, tá? Tudo que eu vou mostrar pra vocês é de maquiagem Eu vou mostrar alguns pós pra vocês que eu indico muito Na verdade aqui temos duas marcas de pó bem baratinho Que eu acho que vale muito a pena ter O pó da marca Dalla Makeup É esses pozinhos aqui com essa embalagem linda Não sei se ainda continua essa embalagem Eu acho que mudou a embalagem, né? Mas tudo da Dalla Makeup é muito bom O corretivo deles é maravilhoso E são tudo produtinhos baratinhos, sabe? Nesse pó aqui, eu lembro que eu paguei Eu acho que uns 5, 6 reais Num pozinho desse, gente Ele é muito bom, ele é bem fininho, sabe? Eu adoro tudo da Dalla Também tinha uma base que acabou Da Dalla Makeup, tem uma cobertura muito boa É tudo muito bom E o pó é baratinho e muito bom Bem fininho, esfuma bem, espalha bem Então eu gosto bastante dele Nessa faixa aí de 6 reais, 5, 6 reais quando eu comprei E a outra marca de pó que eu trouxe pra vocês É a famosíssima da Ruby Rose, né? Eu tenho vários Inclusive eu tenho uma paleta só de pó Que eu uso aí pra maquiar, pra maquiar as meninas E ela é muito boa E aqui eu trouxe uns pozinhos avulsos, ó Tem esse daqui que é o meu tom Que é o PC16 Esse é o meu tom de pó Aí tem o mais clarinho aqui Que às vezes eu uso pra fazer iluminação E tem o médio Tá até fechado ainda, tá até lacrado, ó Tá vendo que é o meio médio Então eu adoro os pós da Ruby Rose Acho que vale muito a pena Tudo que é da Ruby Rose vale a pena Porque é tudo de ótima qualidade Tem outros produtinhos aqui da marca Que eu vou mostrar pra vocês Mas os pós também são muito maravilhosos Você encontra na 25 o pó da Ruby Rose por 5 reais Dependendo do lugar que você compra Na Marinhos Fernandes é sempre muito barato Você encontra nessa faixa aí de 5, 6 reais Então assim, top demais, maravilhoso De máscaras de cílios Temos duas aqui que eu indico demais também Que são duas marcas bem conhecidas Um da Ruby Rose também Como eu disse pra vocês Tem um produtinho da Ruby Rose aqui E a outra é da Louis Ance Inclusive da Louis Ance ainda tá o preço aqui, ó Paguei 9,99 Tá vendo? 10 reais eu paguei nessa máscara E ela é muito boa, gente É uma máscara muito boa Olha aqui o pincel dela como é que é Aqueles pincéis que eu gosto, sabe? Fininho Que agarra bem os meus cílios, né? Que é curto e pouco E essa máscara ela é muito boa Ela chama Máscara Super Longa Da Louis Ance Muito maravilhosa Gosto bastante dela E num precinho bem bom E é da Ruby Rose, né? Essa daqui é a que eu mais gosto Essa verde Porque ela tem esse formato aqui Esse pincelzinho bem pequenininho, ó Tá vendo? E ela agarra muito bem os meus cílios Inclusive a máscara de cílios da Bruna Tavares Tem esse pincel Exatamente esse pincel aqui, ó Ele é muito bom esse pincel Porque ele tem uns cílios pequenininhos Pra passar aqui embaixo Então ele agarra muito bem Esse é o Define e Alonga da Ruby Rose Da linha Trópico Muito bom Muito maravilhoso Às vezes eu trouxe três bases pra vocês Duas delas É da Max Love Que eu paguei 12 reais em cada uma Olha só Essa daqui é a minha paixão da vida Infelizmente não encontrei mais pra comprar dela Eu lembro que na época que eu comprei na 25 Eu paguei 12 reais E ela é de uma base muito boa Ela acabou faz tempo Eu não sei nem por que ela tá aqui ainda O frasco Eu me apeguei tanto nessa base Que eu não quero nem jogar a embalagem fora Mas essa daqui também é muito boa Fiz um vídeo esses dias pra vocês de maquiagem Usei ela Ela é muito maravilhosa também Essa daqui tá mais fácil de encontrar Do que essa daqui Não sei se essa base aqui saiu de linha Mas eu espero que não Porque ela é muito boa As duas são ótimas, tá? As duas são ótimas E custam nessa faixa aí até 15 reais Então não é nem até 20 É até 15 reais Vocês encontram Essa daqui eu paguei 12 Essa daqui também eu paguei nessa faixa Então sabendo onde comprar Vocês pagam bem baratinho Tem uma cobertura alta Média pra alta Muito boa A pele fica muito bonita Muito aveludada Muito maravilhosa Sequinhas, sabe? A pele fica sequinha Acabamento muito bonito Fácil de esfumar Elas são duas bases muito boas Que eu indico bastante Principalmente pra ti Que tem a pele oleosa Ela é muito boa Ainda de base eu também tenho essa queridíssima Todo mundo já conhece Que é a base da Ruby Rose Soft Matte Essa aqui eu gosto bastante dessa base Eu tenho a Soft E tem uma outra Peraí que eu vou pegar Natural Look, tá? Eu tenho as duas da Ruby Rose Olha, eu gosto muito das duas Mas eu acho que eu gosto mais da Soft Matte Do que dessa daqui Sabe? Não sei, elas são bem diferentes Parece que não Mas são diferentes sim uma da outra Mas a cobertura ótima, gente Tudo muito bom Não me deu alergia Não me deu nada Pelo contrário Eu amo essa base aqui da Ruby Rose Inclusive, tô pra gravar um vídeo Usando só produtinhos da Ruby Rose Comenta aqui embaixo Se você quer esse vídeo, minha amiga De maquiagem só com a Ruby Rose Comenta aqui As bases eu gosto bastante, tá? Também paguei nessa faixa De 15, 16 reais E são muito boas E também tem uma outra base aqui, ó Achei mais uma aqui Que eu gosto muito Inclusive Essa base tem uma cobertura tão boa Que eu acho que seria bacana Até diluir Ela com algum diluidor de maquiagem Porque ela é bem grossa Que é essa base Stick Da Louis Anse Essa daqui, ó Gente, ela é uma base top demais Ela é em bastão, assim, ó Tá vendo? Ela é em bastão Ela tem uma cobertura Tão boa Tão maravilhosa Que você Ela é até dura, assim, sabe? Na hora de passar, ó Deixa eu baixar a luz Ela é meia dura Tá vendo que ela é bem, assim, mousse E ela é até duro Na hora de passar, assim Fica até duro, sabe? Então, por isso que eu falei pra vocês Que seria legal diluir, ó Tá vendo que pra esfumar Ela também é difícil Porque ela tem uma cobertura muito boa Muito boa Olha só Cobre muito bem Tem um cheirinho muito gostoso também Eu gosto do cheirinho dela E olha Que cobertura boa Eu uso essa base Mais como corretivo Eu amo essa base como corretivo Porque ela cobre tudo E a minha cor é a 07, tá? 07 é a minha cor Eu gosto demais dessa base, gente Ela é muito boa Cobre até a alma A cobertura dela é fantástica E eu lembro que eu paguei nela 17 reais Se eu não me engano Paguei 17 reais Perfumaria normal Não foi na 25 Foi em perfumaria Então pode ser que em centro Centrinhos aí da cidade de vocês Vocês encontram até mais barato, tá? Mas ela é boa, gente Vale muito a pena vocês terem Essa base aqui da Luizance Pó Também tava esquecendo um pó Ficou abandonado aqui Esse pozinho Eu comprei na loja Em loja da China Comprei na época No AliExpress Se não me engano Que é esse pó banana Olha Gente, tem 3 anos Que eu tenho esse pó Agora que ele tá acabando Tá? Eu tô mostrando ele pra você Que sempre tá comprando Em lojinhas da China Às vezes Olha esse produto Acho que é meio cabreira De comprar Não fique cabreira Ele é muito bom Essa marca aqui Tá vendo? Ele é muito bom Vale a pena ter Ele rende muito Ele é muito fininho Eu adoro esse pó Embora hoje em dia A gente encontra muito fácil O pó banana Tem pó banana Em todo canto Todas as marcas brasileiras Já lançaram um pó banana Mas esses daqui Eu lembro que eu paguei 3 reais Nesse potinho 3 reais na época Você acredita? 3 reais Mas tem 3 anos Tava começando Aquela vibe Eu pedia ainda De contorno De contorno De iluminação Lembra? Então tava mais barato Hoje em dia Eu não sei mais quanto custa Mas pra você Que tá sempre em lojinha da China Viu uma promoção? Compre! Porque ele é muito bom Esse pózinho banana aqui Vale demais a pena Agora da senhora Von Que eu acho que você Já vai agora Falar com a sua Como é que chama? Sua revendedora Você precisa ter eles Que são os 3 em 1 Da Colortrend Essas bisnaguinhas aqui Muito lindas Inclusive eu tô com elas Com malva na bochecha Fica bem sutil E estou com malva no olho Tá? São lindas São maravilhosas Vocês precisam ter Snaguinhas aqui 3 em 1 Porque salva a vida Principalmente pra você Minha amiga Que é básica Se eu não tenho muitas maquiagens Não gosto de ficar Acumulando maquiagem Eu sou prática Porque eu tô inveja Eu tô inveja de pessoas práticas Porque eu sou muito exagerada Sou prática Eu sou prática Eu gosto de coisa rápida Coisa fácil Então minha amiga Você precisa ter isso Porque com um desse Você faz olho Blush e batom Tá? Você faz os 3 Então são dois produtinhos Que toda mulher Tem que ter necessário Esses 3 em 1 Aqui da senhora Vão da Colortrend Que tá aí Acho que na faixa De 13 reais Uma coisinha assim Super baratinho E rende muito Porque é um pouquinho Que você bota Já dá pro olho todo Já dá pra bochecha Já dá pra tudo Rende bastante Tem uma durabilidade ótima Dura o dia todo Porque ele é bem sequinho Sabe? Ele fica bem sequinho Na pele Bem bonito Então eu indico muito Gente Maravilhoso Toda mulher tem que ter isso daqui Acho que de tudo Que eu vou mostrar aqui Esse é o que você Mais tem que ter Porque ele salva a sua vida Um delineador Que me surpreendeu muito Comprei inclusive no shopping Comprei naquela loja Em pé da maquiagem Que eu amo Sou apaixonada nessa loja Sempre tô comprando nessa loja Esse delineador glitter Da linha Da marca Uni Aliás Da Uni Olha só que lindo Gente Ele é muito brilhante Esse glitter Ele tem muito brilho Olha É brilhante Olha isso minha amiga Quando eu faço delineado preto Depois eu vim com ele Meu Ele é divino De tão lindo Tem várias cores A Uni tem várias cores Eu paguei nele 8 reais E ele é muito bom E ele seca Ele seca Que não sai por nada Então ele é um produto Que vale demais a pena Até mesmo pra maquiadoras Iniciantes Porque ele fica bem sequinho Tem uma durabilidade Muito boa Também Então eu indico Muito Esse produtinho maravilhoso Da Uni Makeup Tem várias coisas deles Lá no shopping Inclusive Tava até querendo fazer uma make Usando só produtinhos da Uni O que vocês acham? Comenta aqui Porque lá na Império das Maquiagens Tem a linha completa deles Então se vocês quiserem Comentem que eu compro base Compre pó Compre tudo Tá bom? Maravilhoso esse glitter aqui Muito bom De paletas Vou mostrar uma paleta de blush Que eu acho que você tem que ter Inclusive você Amiga maquiadora iniciante É uma paletinha que vai te ajudar muito Essa paletinha de blush Da Luxury Blush Da Louis Ancy Que vem aí Quatro tons de blush Olha só Que coisa linda Quatro tonzinhos de blush Tem esse Que é divinamente lindo Ó Tá vendo? Eles são bem pigmentados Aí tem esse aqui que é opaco Esse aqui é cintilante Esse daqui já é opaco Ó Esse daqui é um bronze É um iluminador Eu uso como iluminador Olha Bem pigmentado também E esse daqui é bem clarinho Sabe aquela bochechinha de boneca mesmo? Ó Todos muito bem pigmentados Gente Eu acho que é uma paleta Que vale demais a pena vocês terem Inclusive você Ainda falando com você Amiga prática Mulher prática Aqui você tem tudo Ó Tem um blush iluminador Tem um blush opaco Tem iluminador Né? Bronze Douradinho Ó É bem lindo E aqui é uma bochechinha de boneca Então vocês tem que ter Esses quartetinhos assim de blush Porque você bota nesse sério Salva sua vida em qualquer lugar Então esse quartetinho da Louis Ancy É o que eu indico também pra vocês Tá? Esse daqui é o A Tá? Vem, ó Tem o A Tem o B Se eu não me engano Esse daqui é o A Tá? Podem comprar sem medo Porque ele é muito bom E por último Eu separei aqui Duas paletinhas de sombra Sim, senhora Claro que nessas paletinhas Não podia faltar A paletinha da Arubirose E eu amo essa paleta A gente só apaixona Então vocês sabem, né? Eu vou baixar a luz Olha só como ela é linda Essa daqui É a Rose Gold De paleta Olha Ela é linda Ela é maravilhosa São super pigmentado Tudo muito pigmentado Olha isso, gente Tem uma pigmentação Sem igual É tudo muito bom, olha Eu adoro Ela salva muito A minha vida Eu repeti a cor aqui, né? Ela salva muito A minha vida Eu acho que vale Muito a pena Vocês ter Principalmente vocês Que estão iniciando Na maquiagem Que não quer comprar Muito produto Olha só A pigmentação disso, gente É muito pigmentado Olha Eu amo essa paleta Indico de olhos Fechados Pra vocês Olha que coisa linda Pra vocês Pode comprar Eu paguei nela Se eu não me engano Uns 18 reais Paguei uns 18 reais Nessa paleta Mas olha isso Que pigmentação ótima Então eu indico muito Pra você que está começando A se maquiar Isso eu ainda estou aprendendo Estou ainda me encontrando Então compra essa paletinha aqui Porque aqui vocês tem tudo Tem tonzinho claro Tem tonzinho cintilante Esse daqui no meio É um primer Que você passa antes Se você quiser Aqui uns tonzinhos mais quente Que combina com qualquer tom de pele Aqui cintilante também Então é uma paleta aqui Muito versátil Você consegue usar em qualquer ocasião Então essa paletinha Rose Gold É muito boa Da Ruby Rose E também é no precinho Maravilhoso E outra paleta que eu tenho aqui E o último produto Deixa eu ver se é o último mês Não esqueci de nada É o mais que não Essa paletinha da Belly Angel Que é outra marca Que eu indico demais pra vocês Os fabricantes deles Estão lá na 25 de março Aquela loja Mauro Biju Então lá São eles que fabricam a Belly Angel A Belly Angel é deles E essa paletinha aqui Face Crush Que é bem antiga Né? Que ele me liga mais tempo Vai saber Ela também é uma paletinha Muito assim Muito vai com tudo Dá em qualquer ocasião Você consegue fazer várias coisas Com essa paleta Porque ela também tem Aquilo cintilante Olha só Tá vendo? Que também é bem pigmentado Os opacos também São muito pigmentado Ó Tá vendo? Essa daqui é linda Ó Esse tomzinho aqui Mais vinho Sabe? Olha isso Olha a pigmentação Gente Os clarinhos também Olha esse daqui É mais clarinho Tá vendo? Parece branquinho Então é uma paleta também Que vai ajudar muito vocês O preço dela na época Eu paguei por volta De uns Dezoito reais Dezessete reais Por aí No máximo gente Não foi mais que vinte Foi por aí Uns dezessete Dezoito reais Faz tempo que eu comprei também Tem mais de um ano Que eu comprei ela Não sei quanto é que tá hoje Tá? Mas eu paguei menos de vinte reais E lá na vinte e cinco Nossa loja Amor e Bijou Tem muitos produtos Dessa marca Da Belly Angel Tem vários produtos De várias marcas Mas como eles que fabricam A Belly Angel Tem vários produtos bons E bem baratinho Que vale a pena As sombras são muito boas Muito bem pigmentadas Então vale a pena Quem for na vinte e cinco Passar por essa loja Tá bom? Então essa paletinha É ótima Essa aqui é a letra B Olha só Letra B Porque não sei Deve ter a letra A, né? E aqui é o logo deles Ó Belly Angel Uma borboleta E é muito boa essa paleta Gente Indico demais Inclusive essa paletinha Há uns Um ano atrás Eu maquiei muito com ela Cliente Eu tava começando A querer Vendo, né? Se eu ia fazer o curso De maquiagem ou não Eu maquiei algumas amigas Usei ela E deu muito certo Então vale a pena E pronto Minha vida Terminando esse vídeo Toda melada Olha só Deixa o like do amor Se vocês gostaram Se inscreve nesse canal Coloca aqui embaixo também Sugestões de vídeos Que vocês querem ver por aqui Tá bom? Minha amiga Vai no meu Instagram Porque eu tô sempre postando Novidades por lá E é isso Comenta aqui embaixo Se você tem algum Desses produtos Ou se você me indica Algum produto baratinho Aí até 20 reais Que vocês usam E acham o máximo Vale a pena Você tem que ter, Sully E pronto Minha amiga A gente se vê no próximo vídeo A gente se encontra aqui amanhã Sim senhora Te espero aqui, tá? Beijão E até lá Tchau Tchau Tchau